Salve salve rapaziada, trazendo mais um vídeo novo aqui no canal, antes de tudo deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos para a gente estar trazendo novos vídeos standoff 2 para vocês, certo rapaziada? E tropa, para vocês que querem ganhar um promo code, deixa aí nos comentários o seu ID que eu estarei escolhendo um para estar enviando um promo code. E aí rapaziada, tranquilidade, tropa, trazendo mais um vídeo brabo aqui para vocês, beleza? E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí o meu inventário, beleza rapaziada? Muitas pessoas pedem para mim, pô Banas, traz atualização aí do teu inventário, eu vi que tu comprou algumas skins, mostra aí teu inventário ou faz um vídeo montando um kitzinho. Então rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí para vocês tudo sobre o meu inventário, vou estar conversando com vocês também sobre algumas skins que eu consegui, como eu consegui, se eu craftei, se eu não craftei, eu vou estar trocando essa ideia com vocês, beleza? E também nos próximos vídeos eu pretendo estar trazendo aí para vocês montando um kit verde ou um kit branco, beleza rapaziada? Isso vai aí, né? Do meu money, do meu cash, se eu tiver dinheiro para estar vazio, beleza? Mas eu pretendo estar trazendo para vocês sim, ok? E outra rapaziada, eu vou estar mostrando aqui o meu inventário, meu inventário não é lá aquelas coisas, né? Tipo, ó, o kit aí, o inventário do Banas brabo, não sei o que lá, é um inventáriozinho, né rapaziada? Bom, né? Que está me satisfazendo aí as minhas play, dá para dar uma jogadinha bacaninha, certo? Bom, como vocês podem ver, né rapaziada, a gente chegando aqui na parte aqui das skins arquenhas, eu tenho algumas luvinhas, beleza? A luva Dragon Glass, a Geometric e tem essas outras aqui que eu comprei há pouco tempo, certo? Essa aqui que eu gostei bastante, certo? A plegzinha, nossa aqui, luva louca, certo? E essa raidzinha aqui também, que eu não tinha e eu acabei comprando, eu tenho até que fazer uns vídeos jogando com ela, não ando equipando muito Mas eu prometo que eu vou estar trazendo vídeo com ela, certo? As outras aqui, né, como a Steam e a Punk, eu já tinha, certo? Na verdade a Punk eu não tinha, eu comprei junto, montando um inventáriozinho aí, um, montando, né, um inventáriozinho com luva e faca Comprei ela, é uma skin bonita também, mas as minhas preferidas dessas luvas aqui é a Geometric, a Dragon Glass E cara, eu gosto muito dessa aqui, mesmo ela sendo baratinha, eu gosto bastante, papo reto mesmo, certo? Então, essas são as minhas luvas, eu pretendo estar pegando mais umas luvas aí, talvez aquela branca Atom, né, e uma verde que eu esqueci o nome Mas enfim, temos essas luvinhas aqui, dá pra fazer uns kitzinhos bolados, né, topzinho, gostei demais dessas luvas aqui E também, né, rapaziada, a gente vindo mais pra baixo aqui, a gente encontra umas faquinhas, beleza? Beleza? Encontra aqui as faquinhas top, com paterne, essa aqui, mano, a oretzinha, muito braba, certo? Pretendo estar trazendo vídeo com vocês, usando ela, beleza? Tem essa aqui também, obsidia, né, carai, travou Muito bala também, certo? Não fiz vídeo com ela ainda, mas vou estar trazendo E a estileto Viper, né, rapaziada? Eu já tenho ela há um bom tempo, certo? Essa Kunker aqui, que eu comprei só pela resenha E a Dual Diger aqui, mano, top, certo? E tem essas tantas aqui, rapaziada, que eu mais curti foi a Yakuza, né? Que ela é muito bonita, eu andei jogando bastante com ela Tem até uns vídeos aí no canal, eu jogando uns competitivos com ela, certo? Dá pra fazer uma, mano, dá pra fazer um kitzinho bolado com ela, certo? Tem a Butterfly aqui, Dragon Glass, que é uma das minhas preferidas, certo? Família muito bonita, ok? Tem aqui, mano, a Butterfly Legacy, que já tá mil e anos, mil e anos aí no meu inventário Nunca vendi, beleza? Mil e anos aí, certo? E todo mundo gosta dela, eu curto, mano, bastante também E tem aqui, né, rapaziada, a Karambit Nébula, família Com paternezinho aí, trop, beleza? Paternezinho aí, 3, 3, 3, rapaziada, naquele pique, né, segredo? Certo? Muito bonito esse paterne aqui também E a gente tem aqui, né, mano? Essa Karambit, podemos dizer, se eu não me engano, ela é uma nova, né? Que veio aí nas Karambit Com paterne 7, 6, 5 Paternezinho bem clarinho, bonito Beleza? E tenho aqui também, né, rapaziada, algumas M9s Não são as M9s mais caras do jogo Mas a gente se encontra aí no nosso inventário, beleza? Tem essa aqui, muito Zika, que eu tô usando bastante Ancientzinha, certo? Top, beleza? Temos aqui também a Darkzinha Mano, Zika pra caramba, gosto bastante dela Tô curtindo bastante com o Kit Dragon Glass, beleza? Essa pegada azul aqui, aquele pique E temos aqui a Digital, né, família? Que, mano, ela já tá um bom tempinho também no meu inventário Eu curto bastante E eu pretendo tá comprando, né? A... Pô, como é que é? A Kumo Eu tinha Kumo Acabei vendendo Mas eu vou tá comprando a decorrer do tempo, certo? Até aqui, rapaziada A gente tem outras skinzinhas, né? Bonitinha A WM Genesis aqui Com alguns adesivos aqui, bem carinho até, né? Que vocês já estão ligados no meu inventário Tem a Kato Sentry Hunter aqui, rapaziada Com os adesivos Zona 9 Top Eu até ia descolar, mano Mas... Porque eu prefiro 100 Mas eu não vou descolar Porque esses adesivos aqui são caros E... Caro entre aspas, né? Mas eles não são mais fabricados, né, família? Beleza Tem a M4 aqui, não é segredo A Desert Eagle e a Yakuza Eu ia comprar stats Mas eu quase nem jogo de desert Então eu preferi Ange Tá ligado aquele videozinho, rapaziada? Caralho, que merda A GR3 GN3 Sei lá como é que é o nome do clã lá Aquilo lá não sai da cabeça, mano A Desert Eagle e a Yakuza, mano Eu ia comprar stats Mas eu nem jogo de desert Então eu preferi comprar essa daqui Muito bonita Dá pra montar um kitzinho dourado Bacana A P350 Mano, essas skins aqui Tudo normal Vocês já estão ligados, né? Essa G22 aqui, mano Eu ganhei De um ADM meu Certo? Ele me deu essa G22 Frost Certo? Bem lá no início Do nosso grupo Do WhatsApp Ele me deu essa daqui Eu peguei, né? Não vou tá Não vou tá dispensando Uma skin bonita dessa E eu nunca vou vender ela Vou deixar aí Né? Não vou vender só Se acontecer algum Sei lá O standoff vai acabar Daí eu vendo Mas a princípio Ela sempre vai ficar aí E o meu kitzinho Né, rapaziada Necromance Beleza? Onde tem vídeo Meu montando Esse craft Aí no canal Esse craft lindo Rapaziada Pega a visão Essa combinação De adesivos Você é louco, mano Muito bonita E essa aqui É dois kits também Que eu gosto bastante Que, mano É bonito Se eu não Se eu não tivesse Eu montaria Sem, mano Tá ligado, né? A gente vindo aqui Pra baixo Eu comprei Essa Desert Eagle Aqui, rapaziada Dragon Glass Com esses adesivos Aqui Comprei baratinho, mano Comprei Sand Gold Esses adesivos aqui Esses adesivos aqui No mercado Tá carinho Certo? Comprei Esse aqui Só pra ter mesmo Beleza? Naquele pique Cara, a gente Chegando aqui A gente tem Essa M40 Que é grip Com um adesivozinho Aí Arkane No scopezinho Ali Coisa padrão Tenho essa WM Scratch Aqui, rapaziada Que quem me deu Foi o engravatado Certo? Me deu pra mim Aí É, sempre dá, né? Então Essa WM Aqui é bastante Especial pra mim, né? Tudo que me deram Aí de skins Cara Eu tenho um apego Emocional muito grande Né? Porque se deu pra mim Foi porque Tava com vontade De ter dado pra mim, né? Então Eu peguei Naquele pique E guardei pra mim Tá no meu inventário Não vou vender Vou deixar quietinho Aqui Certo? Também ganhei Rapaziada Essa M4 Pro Na época Foi dada, né? Porque eu comprei Por 40 de gold Né? Tem um Devilish ali E um Blizzard Nem sei o que que é Na ponta Certo? Cara Essa KR Carbon Aqui, rapaziada Comprei na moralzinha Por Miligold Rapaziada Tá baratinho Os adesivos Hoje em dia Tá um pouquinho caro Então comprei Na barbada Certo? E a gente chegando Aqui, mano Tem Essa K Essa K Aqui, família Lions Beleza? Comprei na barbada Também Se eu não me engano Foi por 1200 gold Foi um negócio Assim Certo? Baratinho Também Não muito caro E essa KR Carbon Aqui, mano Que é a minha KR favorita Rapaziada Full Devilish Na época Eu comprei Por 14k De gold Beleza? Rapaziada Hoje em dia Tu não encontra Por 14k Certo? Tá um pouquinho Mais cara Mano E os caras Não vendem Não vendem Se tu for comprar Tu vai ter que pagar O preço que eles Estão pedindo Porque 14k De gold Hoje em dia Tu não compra Mais essa Tá ligado? E a minha Eu não vou vender Porque eu gosto Muito dela Beleza? Cara Chegando aqui embaixo Tem outras skins Tem essa skin Aqui também Que eu ganhei Foi De um inscrito Com Devilish Na ponta Beleza? Bastante especial Pra mim Mesmo eu não jogando Muito com ela Eu deixo aí Guardadinho Porque foi presente Né? E a gente chegando Aqui, mano Comprei Essa skin Aqui Baratíssima 3k de gold Beleza? Hoje em dia Tu não encontra Ela pra vender E se tu encontrar Vai tá muito Muito cara Sério? Papo reto mesmo Bagulho é sinistro E essa skin Aqui também Que eu comprei De um inscrito Lá no grupo Lá Comprei baratinha Também, rapaziada Hoje em dia Se tu for montar Ela dá o que? 18, 20k de gold Comprei essa aqui Na barbada Comprei ela Por 2,500 de gold Certo? Naquele pique Não é segredo Ok? Vamos tá Vindo mais aqui Naquele pique E tem, mano A minha famosa G22 Inferno Que eu ganhei Do Eduardo Tá ligado? Ganhei do Eduardo Golds aí Ele me deu ela Tinha só o David Lish No cabo E eu montei ela aí Com os 3 samurais Em cima, mano Eu gosto muito Dessa skin Beleza? É... De skin G22 Ela é a minha favorita Eu também gosto muito dela Comum Sem adesivos Tá ligado? E é uma skin Que já me ofereceram Bastante gold nela Eu não vendi Porque foi presente Tá ligado? Cara Vindo aqui embaixo Não tem muita coisa É só investimento Tá ligado? Só investimento Adesivos Tá ligado? Eu tenho 30k De adesivos aqui Tenho mais que uns 15 Ou 20 mil De... De adesivos Mais um pouquinho Mais antigo Beleza? Adesivos entre aspas Antigo entre aspas Né, rapaziada? Porque Dando total aí 60k de adesivos investidos Beleza? Tenho bastante De caixas Rapaziada Vou tá mostrando aqui Pra vocês As minhas solicitações De caixas Eu devo ter uma penca aí De 40 caixas Certo? Comprei bastante caixas Do passe anterior Tenho aqui Sharp case Daí eu tenho esses adesivos aqui Esse furio case aqui Eu nem vou vender Tá aqui pra vender Mas eu não vou vender Porque foi presente Eu ganhei do Victor Beleza? O meu ADM lá do grupo Ganhei dele A caixa que tem as carambite Então Eu deixei aí por 20 mil Mas Eu vou tirar logo mais Certo? Tenho aqui umas G22 Né? Camuflada Que mais que eu tenho Rapaziada? Ó Tem uns adesivos Aqui antigos até, mano Uns sticks neon dragon Rival case Scorpion case Tá ligado? Eu tenho uma pá de coisa Aqui, família Não tenho muita coisa Assim agora Pra explicar pra vocês Ó Scorpion case Eu tenho bastante até Certo? E rapaziada Meu inventário No momento Tá sendo esse Não tenho muita coisa Assim que eu posso Ó Eu tenho essa aqui E tal Tenho aqui Um macaco Com gold school Não Tem umas skinzinha aí Legalzinha Mas não é muito Aquelas coisas Né? Família